O dia da Padroeira do Brasil foi celebrado com a participação de milhares de fiéis em Maringá. O cenáculo com Maria já se tornou tradição. Este ano, o pregador oficial foi o padre Robson, do Santuário do Divino Pai Eterno, de Trindade, no estado de Goiás. A oração, ela deve brotar do coração sincero. Jesus era tão sincero em rezar, que tanto na alegria, oração sacerdotal, quando ele pede unidade, como também na hora que ele está adolorado, sofrido. Ele vai para o Monte das Oliveiras, passa a noite chorando e falando com o Pai Eterno. Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice de dor. Jesus tinha consciência do que iria sofrer, do que iria passar. Mas ele falava com tanta espontaneidade com o Pai, a comunhão entre ele e o Pai era tão profunda, que até o seu sofrimento, ele colocava diante de Deus com lágrimas, de sangue, com suor de sangue. O cenáculo também foi momento de encerrar a peregrinação de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná. Minha alma glorifica o Senhor, meu Espírito exultar em Deus, meu Salvador. Minha alma glorifica o Senhor, minha alma glorifica o Senhor. Cerca de 20 mil pessoas lotaram o Parque de Exposições de Maringá no dia da Padroeira do Brasil. O cenáculo com Maria 2010 foi encerrado com a Santa Missa, presidida por Dom Anuar Batiste. Maria provocou o primeiro milagre, o milagre da transformação da água em vinho e um vinho diferente. Tanto é que depois reclamaram na festa, né? Se encerra o pior, depois o melhor e deixaram o melhor no final. Por quê? Porque com Jesus começamos a viver um tempo novo, um tempo diferente. Até a vinda de Jesus era um tempo, era um jeito, era uma maneira de viver. A partir da vinda de Jesus, tudo é diferente, é um vinho diferente. Mas que vinho é esse que nós estamos precisando? Então eu vou repetir de novo, nós precisamos do vinho do amor. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.